Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do cálculo do IPEA para o valor do IVA aqui no Brasil depois de aprovada a reforma tributária. Vai ser 28%, vai ser o maior IVA do mundo. E o pior é aquilo que eu falo pra vocês, né? Porque, na verdade, essa conta que eles fizeram aqui é o IVA que teria que acontecer pra manter a carga tributária atual. Ou seja, a gente já paga esse absurdo de imposto hoje, né? Agora que a gente vai poder comparar os nossos impostos com os impostos de países mais civilizados é que a gente vê o quanto é absurdo o quanto o governo brasileiro pesa no bolso do brasileiro. Mas o pior de tudo não é saber a merda que a gente tá no momento. A posição atual nossa é muito ruim. Mas o problema é ver que o governo quer piorar isso, ele quer mais imposto. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por Super Peter contra as Forças Malignas Sindicais de uma volta pra mim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o instituto que faz justamente esse tipo de pesquisa, ele fez um levantamento pra considerar qual é que teria que ser o IVA hoje, né? O IVA é o Imposto Sobre Valor Agregado, que é a ideia dessa reforma tributária que eles estão fazendo, né? A ideia é simplificar. Hoje o Brasil tem CMS, SS, IPI, não sei mais o quê, não sei mais o quê. A ideia é que o Brasil ficaria com o imposto mais simplificado, mais parecido com um dos países de primeiro mundo, em que você tem simplesmente o imposto de valor agregado. Não importa se é serviço, produto, se você produziu, se você montou, se você vendeu só, é um valor... O que você agregou de valor ali, você vai pagar um imposto em cima disso, né? Então, ou seja, o Brasil passaria a ter um imposto mais parecido com o resto do mundo. É aquilo que eu falo pra vocês. Isso seria bom no primeiro momento? Essa simplificação seria boa? Eu acho que seria, mas o problema é que nunca acontece desse jeito. No final das contas, não vai haver essa simplificação. Por quê? Porque já quebraram em três impostos. Então, eram cinco impostos que iam virar um, já vão virar três. Porque é o IVA estadual e municipal, o IVA federal e mais o imposto do pecado, né? E já tem mais um monte de complicação que eles querem colocar e pode criar mais um imposto. Ou seja, o problema dessa história toda é se a reforma tributária, de fato, simplificasse imposto, seria uma coisa positiva. Mas ela não simplifica imposto. Ela vai deixar a coisa tão complicada quanto antes. Se simplificar, vai ser em 2033. Ou seja, daqui a dez anos. E olhe lá, se não tiver nenhum inconveniente no meio do caminho, que faça eles manterem a lambança toda no meio do caminho, né? Mas não é só isso. Quando fizeram a conta de qual vai ser o IVA, 28% é o maior do mundo, equivalente ao da Hungria, que é o maior do mundo que tem em termos de IVA, né? E aí fica o pessoal achando que ai caramba, olha só o Brasil agora vai poder arrecadar muito e dar serviços para a população equivalentes, né? Esquece isso, meu amigo. O governo arrecada para ele mesmo. Ele vai gastar isso com mais funcionário público, com mais benesse para funcionário público, com auxílio gravata, auxílio paletó, auxílio não sei o que lá. É isso, é para isso que serve o governo, para privilegiar funcionário público de alto escalão tipicamente, né? Você vai só se ferrar, só vai pagar mais caro, não vai ter nada de benefício no final das contas, né? E o absurdo dessa alíquota de 28%. E aí o Haddad já falou aqui que não, que o IPEA está errado, que ele não levou considerações como fatores do impacto da reforma tributária sobre a sonegação e evasão fiscal e cortes de gastos tributários e não sei o que lá. Não, o Haddad, você que está chutando esses números, o IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, eles estão falando que o número vai ser 28. E pior, eles alertam aqui que pode ser ainda maior dependendo de como a reforma passe no Senado. Porque lembra, ainda não acabou esse negócio, né? Ainda está, passou na Câmara, né? Cheio de penduricalho, cheio de coisa. Já complicou a reforma toda de novo, já complicou os impostos todos de novo. E vai para o Senado agora, onde podem complicar mais ainda, pode ainda gerar mais dor de cabeça, mais problema. Então, é isso daí. Vamos ter o maior imposto do mundo. Mas o problema maior é esse, né? Que a gente já tem o maior imposto do mundo. Essa conta aqui foi para manter o imposto atual, né? E é o que eu falo para vocês, no final das contas, nunca mantém o mesmo imposto. Sempre aumenta, toda reforma aumenta o imposto. Por que isso? Porque alguém vai sair prejudicado nessa história. E esse alguém que sair prejudicado, seja Estado, município, a União, seja quem for, vai chorar e vai querer aumentar a alíquota para ele não sair prejudicado. E sabe quem é que vai sair prejudicado mesmo no final das contas e não tem para quem recorrer? Pois é, sou eu, é você, é a gente que paga imposto. No final das contas, é isso, né? Aqui, ó. Olha só como é que o pessoal da turminha, da ajuda do Estado, o que é esse pessoal que está ali na aristocracia socialista brasileira, né? É o pessoal que vive de ajuda do Estado. É o caso do Estadão, de outros jornais, da mídia tradicional toda. Há muito tempo que eles não conseguem viver do modelo de negócio deles. Eles vivem de dinheiro que ganham do governo. Então, para esse pessoal aqui, o governo arrecadar mais é ótimo. Vai arrecadar mais. Daí estão reclamando aqui que não, que vão reverter os... Eles chamam aqui de populismo tributário, porque o Bolsonaro tirou um monte de imposto e um monte de coisa, e agora estamos revertendo isso, vamos acabar com o populismo tributário. Olha só, eles falam como se fosse uma coisa boa. Não, meu amigo. Vocês estão piorando a situação, vocês estão cobrando imposto das pessoas. Ah, mas você está falando que é o cara que compra jet ski. Não tem problema, porque não sei o que é lá, que o cara é rico, não sei o que é lá. É, mas já é problema pensar que a loja que vende jet ski tem um funcionário que trabalha na loja que vende jet ski, tem o cara que trabalha na fábrica de jet ski, tem um mecânico de jet ski, e todas essas pessoas que não são ricas vão ser prejudicadas com a volta desse imposto? Pois é, né? Agora, e o Whey? O Whey protein, pô, para com isso, né? Isso não é coisa de rico. Um monte de gente compra esse tipo de coisa por aí. Esse pessoal está defendendo imposto. Eles querem mais imposto. Querem que o governo arrecade mais. Está aqui, ó, o cara aqui da... Outro amigo da FGV. É lógico que a FGV é outro que vive de sugar o governo, que por sua vez vive de sugar a sociedade. Acha ótimo. Não, temos que comemorar a reforma tributária, segundo ele, que não que é uma maravilha, não sei o que é lá. Não, vai aumentar imposto. Não vai simplificar coisa nenhuma e vai aumentar imposto absurdamente. Não tem nada para comemorar nessa coisa aqui, né? Olha aqui, ó. O fim do teto de gastos pode aumentar despesas do governo em 3 bilhões de reais, segundo o próprio Ministério da Fazenda. Ou seja, é o que eu falei para vocês. Aquele negócio de teto de gastos, de novo marco fiscal, isso é uma merda. Mas ia passar. Ia passar por quê? Porque não é só o Lula que quer gastar dinheiro alucinadamente. É também o Congresso, né? O Congresso também quer gastar dinheiro alucinadamente. Quando a gente tinha, pelo menos o presidente Bolsonaro, que tinha a intenção de manter o governo controlado, a coisa andava bem. O pessoal resolveu botar o jabuti no alto da árvore, não sei como é que esse jabuti apareceu lá no alto da árvore. Enfim, agora a gente juntou a fome com a vontade de comer. Dizer que vai aumentar imposto é música para os deputados, né? Então, por isso que passou isso aí. Passou também a reforma tributária e vai passar no Senado também, sem problemas. Pode se preparar. Sabe de onde é que vão sair esses 3 bilhões de reais a mais daqui? É do seu bolso, meu amigo. É do meu bolso. Não tem outro lugar, não. Governo não gera dinheiro, não. Governo só consome. Só consome cada vez mais. E consome mal. Se pelo menos consumisse e gerasse, alocasse esses recursos nas coisas que realmente são importantes, menos mal. Não. Ele só aloca mal. Vai dar dinheiro para vagabundo. Vai dar dinheiro para amigo corporativista ali da falido, como, por exemplo, o Estadão, né? Enfim, esse é o problema, né? E aqui, essa coluna aqui do Estadão, eu achei muito razoável, até porque o cara faz aquilo que eu falo aqui também, né? O pagador de impostos. A política extrapola o orçamento, excedendo seus limites, e comprometendo o próprio funcionamento da economia, em prejuízo do pagador de impostos. O que o cara fala aqui, no final das contas, é que, olha só, o cidadão, o pagador de impostos, foi o grande ausente dos debates da reforma tributária. É o que eu falo aqui, meu amigo. Você pode esperar que vai piorar muito para você. Por quê? Porque lá em Brasília, para aprovar essa reforma, está o lobista da GM, o lobista da indústria automobilística, o lobista do agro, o lobista de não sei o que lá, dos bancos, o lobista de todo mundo lá em Brasília, tentando dar um jeito dele se sair melhor, dele pagar menos imposto, dele sair menos prejudicado nessa história. Sabe quem é que não tem lobista lá? Pois é, eu não tenho. Você tem lobista lá em Brasília? Não deve ter também, não. Ou seja, sabe quem vai se ferrar nessa história? Quem vai se fuder pagando imposto caro pra caramba? É a gente, meu amigo. No final das contas, a ideia é essa. É fuder o cidadão normal, fuder a sociedade em geral, para privilegiar os corpos políticos mais organizados e o Estado como um todo. Os governadores não vão deixar aprovar uma reforma que diminua o imposto deles. Os prefeitos também não. A indústria automobilística também vai lutar pelos direitos dela lá. Os bancos, da mesma forma. Só quem vai se fuder vai ser a gente, meu amigo. Não tem pra onde escapar nessa história. O Brasil é um sanguessuga. É um carrapato que tá maior do que o boi, entendeu? Tá maior do que a boiada inteira. Tá maior do que a sociedade brasileira como um todo, sugando o sangue da economia brasileira. Essa que é a ideia. O pessoal coloca aqui na folha. O problema é o gasto. O Tesouro evidencia a sanha arrecadatória que está longe de equilibrar o orçamento. Isso é o pior. É o que eu falo pra vocês. O pior não é nem você saber a situação ruim que a gente tá, porque a gente já tá nessa situação ruim agora. O problema é saber que isso vai piorar. Por quê? Mesmo com todo esse dinheiro entrando, o interesse do Lula é aumentar o tamanho do Estado. É dar mais dinheiro pros coleguinhas comunistas dele. É dar mais dinheiro pra partido comunista, pra sindicato, pros amiguinhos socialistas da América Latina. É isso que ele quer. Então, mesmo que conserte isso daqui, mesmo que consiga, por hipótese, a reforma tributária equilibrar o orçamento, será que ele vai fazer imediatamente? Vai começar a gastar mais ainda na expectativa de conseguir mais reforma tributária, mais pra frente, aumentar mais alíquota de mais coisa, de mais imposto de pecado, de mais besteira desse negócio. Esse é o grande problema nosso. A gente elegeu... A gente... Não sei, né? Não sei quem elegeu um cara que quer aumentar o tamanho do Estado, quer matar a sociedade brasileira de nanição aumentando o Estado mais uma vez. Vamos ver como é que a gente sai dessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.